Estrelas Estrelas flutuam em nossas incertezas oceânicas Estrelas Elas brotam nos espelhos das nossas vaidades tamanhas Estrelas flutuam em nossas incertezas oceânicas Elas brotam nos espelhos das nossas vaidades tamanhas Queria entender as estrelas e seus sinais Ora emitem cadentes avisos pros heróis perdidos Ora lançam suas cinco pontas no mar Queria viajar nas esferas siderais Talvez lá o amor seja bem mais que demais Estrelas flutuam em nossas caixas Estrelas flutuam em nossas caixas Estrelas flutuam em nossas caixas Na saia das ciganas No céu dos boêmios Ou nas artimanhas dos ladrões Estrelas são princesas Sem dragões São brilhos em sua grandeza São brilhos em sua grandeza São tons elas nuas São luzes da poesia E o que a profecia fala Estrelas flutuam em suas caixas Queria entender as estrelas e seus sinais Agora emitem cadentes avisos pros heróis perdidos Ora lançam suas cinco pontas no mar Queria viajar nas esferas siderais Talvez lá o amor seja bem mais que demais Estrelas são feiticeiras Dançam ciranda Na saia das ciganas No céu dos boêmios Nas artimanhas dos ladrões Estrelas são princesas sem dragões São brilhos em sua grandeza São donzelas luas São luzes da poesia E o que a profecia fala Na saia das ciganas No céu dos boêmios Ou nas artimanhas dos ladrões Estrelas são princesas sem dragões Estrelas são princesas sem dragões Estrelas são princesas sem dragões Nestor pernando EstrelasQual-Pen filing E aí